Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Opa galera, fala aí! Sinks aqui novamente e voltamos aqui em Punch Club. Pessoal, hoje teremos aqui uma luta muito importante, creio eu que vamos fazer a luta para ficar em primeiro na liga. E vocês puderam observar aqui que não tem mais luta suprema, eu fiz a última né, infelizmente. Achei que teria mais, só que aí o cara falou que o Dom queria falar com a gente, ainda não fui falar com ele. E bom, estava aqui treinando um pouquinho né galera, um pouco antes da luta. E os três últimos vídeos eu gravei no mesmo dia né, como vocês puderam perceber. E muitos de vocês falaram né, desse perk aqui que parece que pode ter ferrado o nosso personagem. Mas é foda, porque aqui ele fala que não pode usar nenhuma habilidade defensiva né. Como bloqueio e esquiva contra ataques, em compensação causa 20% a mais de dano. Só que eu não imaginei que essa bagaça ia tirar a nossa recuperação de energia né galera. Isso não foi muito legal, mas bom, obrigado a todo mundo que avisou, mas eu tinha gravado aquele... Aproveitei para já deixar meio pronto né, para não faltar vídeo aí para vocês e gravei tudo no mesmo dia. Mas, eu não sei, vamos ver se vai fazer falta mesmo, porque eu estou upando bastante o vigor né, para compensar, para não faltar energia. E também estou atrás de colocar esse outro perk aqui, quer ver? O nosso personagem que é esse detonator aqui, o detonador. Modificador de golpe, quando é feito, todos os seus golpes que erraram o alvo, gastarão apenas metade da energia. Então, isso já pode ajudar bastante né, vamos ver. Então, vamos para a luta galera, que eu quero ficar... Acho que, não sei, vamos ver se vamos conseguir ponto suficiente né. Então, vocês viram aqui ó, ficou cadeado. Estou aqui com o soco triplo, que consome menos energia também, quando acerta né. Roubar a energia do adversário. E basicamente, esse soco aqui, que é bem forte, causa dano atrelado à força. Vamos lá né galera, chute nada. E tem, eu coloquei esse aqui, que é para pegar a cara que usa agilidade, que não é o caso desse amiguinho. Mas, qualquer coisa, a gente se trocar aqui, eu acho. Ah, não desbloqueia véi, vixe maria. Fudeu. Mas, beleza galera, vamos lá então, para a nossa luta. O cara vai arrucar a nossa energia. Vamos lá, não vamos poder recuperar, mas a ideia é dar soco. Ponto de liga, 12, achei que ganhava 50, velho. Então, tem que ter mais luta, velho. Ah, que droga. Mas, mano. Caraca, velho. Matou o maluco, tá ligado? Foi muito fácil, cara. Que loucura, meu. Olha só, tá dando as porra muito forte, mano. Bom, acho que, acho que estamos bem, mas parece que mais para frente que vamos nos dar mal, né, galera. Deixa eu ver aqui se vai rolar uma luta contra os crocodilos lá. Né, e depois eu vou falar com o Dom lá também, galera. Deixa eu ver aqui. Não tá sobre a pizza. Tá, droga, eu tenho que trabalhar mais aqui. Bom, mas vamos lá falar com o Dom então, galera. E aí, Dom? Tá, e aí, Dom? Tudo bem? Quero participar daquela luta super importante. Tá. Quero participar daquela luta super importante. Ainda não tenho a carteirinha. Que pena, rapaz. Você precisa da carteirinha para participar. Mas o cara falou para eu falar com ele. Tá, acho que é para a questão de trabalho. Quero participar daquela... Não, mano. Terminei a Liga Suprema. Estou pronto para trabalhar para você. Ah, tá. Para trabalhar, beleza. Imaginava que você diria isso. Está bem. Então, tem alguns negócios a resolver com aquele senhor chinês que alguns chamam de mestre manguassa. Enganou as pessoas. Preciso que você vá vê-lo. E peça gentilmente que saia do meu território para sempre. Agora vá. Ah, tinha um chinês que curava, né, a gente quando a gente se fodia lá nas lutas supremas. Você precisa fazer um trabalho para o Dom em Chinatown. Quem sabe você não aproveita a comida chinesa. Pastel de flango? Haha, finalmente. Tá, vamos lá então no... Chinatown começa o pastel de flango. Tem alguém me seguindo. Ei, campeão. Está indo para onde? Não é da sua conta? Miki, sai da frente. Não saio não. Campeão, quer dizer que agora você está trabalhando para o Dom, hein? Um bom lutador não se envolve com esse tipo de coisa. Depois dessa história bizarra... Puts, Miki, foi mal. Acho que vou largar essa história de gangsta. Não ligo para magia, medalhão, nem nada do tipo. Só quero dinheiro e respeito. Tá, vamos ver aqui, largar. Preciso voltar lá para o Dom, né, mano? Sei lá, vamos seguir meio que a linha do Double Dragon aqui. Mas o chinês está aqui, ó. Não dá para eu falar com ele? Pô, mano. Deixa eu falar com você, chinês. Me vende aí um pastel de flango. Fala com esse carinha aqui. Bom, ainda não habilitou isso, eu não sei porquê. Não lembro como faz. Lembro que direto eu ia lá para me curar. Tá, o Miki... Desculpa, Dom. Não posso trabalhar para você. Desculpa, Dom. Não posso trabalhar para você. Tem assuntos mágicos para resolver. Não importa só que não posso trabalhar. Seria desonesto da minha parte. Interessante. O que você vai fazer, rapaz? Não posso deixar você ir embora assim. E se eu participasse daquela luta importante que você ia organizar? Mas ainda não tem a carteira. Que pena, filho. Vai em frente, então. Não se esqueça de voltar com a carteira. Ah, caralho. Maldita carteira. Bom, acho que eu fiz o certo. Não foi bem isso que eu fiz da outra vez. Eu não lembro do Miki tentando me impedir, velho. E o chinês estava habilitado aqui, mano. O chinês do Taking of Fighters aqui. Estranho. Bom, mas por enquanto resta... Só resta eu treinar aqui, ó. Mais 20 pontos. 20 e poucos pontos aí. A gente consegue mais... Caralho, tá difícil chegar na Liga 1 aqui, hein. Eu deixei de pegar vários trabalhos. Só que dinheiro não tá sendo problema, né. Então, vou lá falar com a Adrien. Deixa eu ver. Vamos fazer um presente. Já chega dando um presente, galera. Nossa, quanta gentileza. Muito obrigado. Você é tão fofo. Tá. Vamos bater um papo. O cara gosta de exibir esse munk, hein. Tá louco, mano. Tá. Beleza. Acho que já. Batei um papo o suficiente. Você é tão lindo. Eu fico tão feliz quando tô com você. Você é fofo. Eu também fico. Eu espero que eu seja mais importante que as suas lutas. Tá. Basicamente a mesma coisa sempre. E estamos apaixonados mais uma vez, galera. Então, vou aproveitar pra treinar, né, pessoal. E esperar a próxima luta aí, né, mano. Da Liga. Esperando que seja já a luta definitiva. Mas não sei. Vamos ver. Não vai ser, né. Provavelmente. Bom, galera. Chegou, então, aqui o dia da nossa próxima luta, né. Vamos ver se a gente consegue fazer pontos suficientes pra passar pra primeiro. Mas acho que ainda não vai dar. E vamos bater no véio aí. Vamos ver se a gente tá arregaçando mesmo, mano. Vamos ver, ó. Ih, já mais uma porrada que o véio quase morreu já. O véio quase falou, mano, é. Realmente, tem que me aposentar aqui. Porque puta que pariu, velho. Olha isso. Mano, na moral, velho. Tá cheatado, velho. Tá cheatado o Saitama, velho. Na moral. Aí, ó. Dessa vez deu 38 pontos, galera. E conseguimos. Os campeões, finalmente, da Liga. Você acabou de se tornar o campeão. Que ótima notícia. É, mano. Liga dos iniciantes. Posição atual. Ué. Não consegui minha carteirinha ainda, velho. Ih. Bom, mas conseguimos pontos suficientes aqui. Já, já vou habilitar aquela bagaça. Vou colocar esse cabeça de velho. Quando é feito, qualquer golpe que você bloquear. Então, ou seja, não serve, né, isso aqui. Mas o meu objetivo é esse aqui, galera. Então, tá. Vamos lá. Ah, tô inscrito. Acho que eu vou fazer a luta pra ser campeão. Não sei. Acho que... Não peguei a carteirinha, né, velho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui tá toda a nossa árvore, né. Do modo história. Ah, campeão da Liga Suprema. Tá. Ah, não é esse. É esse aqui. Deixa eu ver. Ah, acho que eu já posso falar com o Dom. Eu não vi nada falando de carteirinha. Que estranho. Tá, deixa eu falar aqui com ele se eu... Pra ver se tá rolando. Hora de visitar o Mickey. Ah. Então, beleza. Parabéns, campeão. Esperei um bom tempo por isso. Mas, infelizmente, eu não posso dar a você a sua recompensa merecida. Tá bom, Mickey. Vou conseguir a carteira profissional na temporada. Esse medalhão vai ser meu. Tá. Então, aqui ó. Temporada. Temporada. Quarta de final. Vamos enfrentar o Bob... Bob... Bobson. Tá. Aí, depois que a gente vai conseguir a carteirinha. Beleza, então. Legal. Tá. Então, galera. Acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo. Tá. Conseguindo ser campeão. Da parada. Da liga. E agora temos que nos preparar pro campeonato. Então, eu vou pra casa. Treinar. Né. E volto com vocês no próximo vídeo, então, de Punch Club. Falou! Uhul!